E é rapaziada, rapaziada do varão aqui ó, tá estralando bambu aí ó Não? Ó o varão cantando aí ó, pesqueira recanto fábrica, patinha engaiada no varão aí ó Pera, pegamos lá uma filmada aqui no pesqueirão em Apassar Show de bola, pesqueiro restaurante recanto fábrica, aberto 24 horas Venido aí no Cruze Camargo, 93, bairro Ribeirão, em Capivari, São Paulo Rapaziada das varinhas de mão aí ó Vai Carlão Matador aí, Carlão Matador, atolado até tampa hoje rapaziada Pegou peixe Carlão? Vamos ver lá Zé, vai lá devagarzinho ali ó, deixa que o Zé mexa aí Aí rapaziada, dia 3 de março, vai lá Zé, puxa pra cima aqui ó Ó, tem alguém atolado aí ou não? Vai nós tirar sarro? E Carlão hein, vai puxa pra cima pra rasgar o samburá dele rapaz Compre um mate ó, ó rapaziada ó Olha o tamanho da corimba bicho Rapaz Carlão Eu tenho certeza que esse samburá seu aí ó Vai estourar cara Não vai aguentar mais umas 3 pescarias Olha aqui galera, olha o velho relaxado rapaziada Olha as varas desse velho, dura que o velho pega peixe rapaziada Olha, tudo remendado samburá, var de bambu Aposentado com uns 10 mil por mês da Brasilita Olha aí E pega peixe o velho ainda rapaz Show de bola aí ó Tilapala aqui ó, bater tilapia Bater tilapia aí né Não vou atrapalhar a pescaria dos caras aí não rapaziada Show de bola Semana soltura de peixe todos os dias Será que tá pegando Será que estão rasselando lá? E amanhã tem tilapia de novo tá rapaziada Amanhã é sabadão aí ó Pescaria tá aberto 24 horas aí, beleza? Pirar o cu, vai ser o pacote Pirar o cu? Olha lá o que os caras querem Aguarde Tá chegando os pirar o cu hein É novidade É segredo Show de bola aí ó